Bom, vai começar o nosso desfile, carnaval 2010, com vocês, Thaís, 95 de busto, 50 de cintura, 1,60 de altura, olhos castanhos, Thaís, cabelos morenos, em forma. Com vocês, é Lady Gaga, com vocês, Lady Gaga, torcida organizada, 1,50 de altura, 35 de busto, e 20 de cintura, cabelos loiros, e olhos verdes, com super sucesso nas pistas, Poker Face. A próxima, Sarita, a morena nova da turma, gosta também, morena, dos olhos escuros, 1,70 de altura, 40 de busto, e 40 de cintura. Pode ir, pode ir. É, pé, 42. Com vocês, Laisla! Uou! A preferida, por exemplo, da turma, tá ficando de bicicleta, 1,75 de altura, 60 de coxa, 60 de coxa, 45 de cintura, caramba! 60 de busto, ela tá tímida, é nova também na turma. Com vocês, Nat Vica, 1,65 de altura, Cabelos morenos, e olhos escuros, 42 de busto, e 80 de bunda, com 30 de barriga. Com vocês, Tuxa! Tuxa! Uou! 1,85 de altura, 50 quilos, 40 de busto, 40 de quadril, pé 44, Morena Jambo, Quem pensa que a Vera Verão morreu, se engana! É a preferida, realmente! Top, 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 top! Linda! Gostosa! Com vocês, Quarenta e seis, Sende! 1,90 de altura, 46 de pé, 42 de busto, e 50 de quadril. Adora sambar, sai na... Gaviões do viadinho. E... Tá grávida! Tá grávida! Tá grávida! Tá grávida! Casou recentemente, também... A gravidez... É, deixar pra lá, começar. Com vocês, as nossas meninas, Carnaval 2010! Aê! Banda beijo, Banda beijo, Banda beijo! Hoje a festa é na menina, No Carnaval da Globo! Põe! Banda beijo, Põe! Ainda a festa é na gata! A, 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 Olha essa fileirinha, a fileirinha aqui, ó. Aqui na ordem, na ordem. Fileirinha, a fileirinha aqui, ó. Na ordem, na ordem, na ordem. Os gatos estão se esmagando. Vem pra cair, pô. Pira a foto agora. Para, pô. Ela é pequena, na ordem.